É dezembro, chegou o fim do ano, do ano gregoriano, calendário gregoriano, esse calendário que revelaria tudo que o eterno Deus estabeleceu, mas que ele sabia que ia acontecer. Daniel 7 verso 24 e 25 fala sobre um reino diferente que esmagará outros reis e se ocupará em mudar os tempos e atorar a lei de Deus. Especulações a parte, toda profecia bíblica é ideologicamente similar, ou seja, uma é sombra da outra. Em termos de profecia é sempre assim, é como se uma única revelação se cumprisse várias vezes em várias épocas diferentes. Não sei se você já teve essa impressão, dando a entender com isso que todos os acontecimentos na verdade já estão determinados por Deus. Claro, nosso Deus nunca é pego de surpresa, o ser humano não tem a capacidade de surpreender ao Deus criador. E no caso do texto profético anteriormente citado, Daniel 7, 24 e 25, um dos cumprimentos desse texto está ligado ao que a classe religiosa judaica vem fazendo desde a morte de Yeshua. Com o intuito de tentar apagar a missionidade de Yeshua e sua importância perante o mundo, os fariseus do primeiro século mudaram justamente os tempos e atorar. Literalmente foi isso que eles fizeram. Eles rejeitaram Yeshua oficialmente, publicamente. Depois no ano 98 fizeram um concílio para decidir quais escritos iam ser aceitos pelos judeus ou não. Alguns anos depois criaram a lei oral para que ela pudesse ser a forma correta de interpretar a Torá, por assim dizer. Escreveram o Seder Polam Rabah, uma espécie de crônica mundial desde o início dos anos que pega o início de tudo, separado por datas. E a partir disso manipularam as datas e mudaram um monte de informações para apontar um tal de Barcoba, como se fosse Mashiach, o Messias. Inventaram costumes que não existiam no primeiro século para se tornarem os dogmas que identificam o povo judeu, como por exemplo, os Akipá. Isso não existia antes. Cobrir a cabeça com talite na hora de orar na sinagoga, isso também não existia. Shaul até fala que quem ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a cabeça. E tudo isso foi feito com dois objetivos basicamente. Anular tudo o que Yeshua ensinou e fortalecer o sistema chamado judaísmo, como sendo a única prática que Deus aceita, entre aspas. Verdade seja dita, de alguns séculos para cá, do exílio babilônico para cá, o povo hebreu não tem estado muito preocupado assim, tão preocupado assim em agradar a Deus e guardar a Torá como ela é. Eles têm procurado um jeito de facilitar a religião, facilitar a prática religiosa, que ainda hoje é considerada por muitos judeus como uma religião pesada e difícil de praticar. E isso nos leva direto para a chamada época dos Macabeus, que foi a época em que nasceu a festa de Hanukkah. Relatos históricos antigos do tempo do exílio nos revelam que durante a sua estadia em Babilônia, os hebreus não realizavam nenhuma prática religiosa externa, tão somente guardavam seu temor e sua religiosidade dentro de si. Não demonstravam nenhuma prática religiosa na terra estrangeira lá em Babilônia. E foi a partir daí que tudo foi começando a mudar. Talvez por se acharem indignos ou por se acharem pecadores insignificantes, sei lá qual foi o motivo, talvez porque estavam numa espécie de desonra nacional, exilados em terra estrangeira. Talvez por algum desses motivos eles pararam de pronunciar o nome de Deus, que foi o próprio Deus quem revelou, e passaram um bom tempo recolhidos dentro de sua imperfeição humana. Mas depois que saíram de lá da Babilônia e foram restabelecidos em sua terra de Israel, aí o modelo religioso judaico já veio diferente, já veio diferente do que era antes. Até nomes babilônicos foram introduzidos em algumas coisas, como por exemplo, no calendário judaico tem o mês de Tamuz. Tamuz é o nome de um Deus babilônico, no calendário judaico tem um mês chamado Tamuz. E até o próprio Tamuz, que atualmente é a coluna central do judaísmo rabínico, se divide em Tamuz babilônico e Tamuz de Jerusalém. E os próprios judeus da atualidade costumam dizer que o mais importante é o Tamuz babilônico. A Babilônia ficou um pouco na cabeça deles, no coração deles. Aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com o título desse Shiu, que fala sobre sentido de Hanukkah? Tem a ver que, seja qual fosse o exílio, o castigo, o motivo, a situação que fosse, a grande preocupação do povo hebreu já não era mais guardar a Torá como ela é. A grande preocupação deles daí em diante, era apenas restaurar o modelo religioso, para ter algo que seguir. Quer dizer, restaurando o modelo religioso, eles teriam, em tese, um meio de voltar a se relacionar com Deus. Um jeito de voltar a agradar a Deus, era o que eles pensavam. Porém, um dia, apareceu um homem perverso, um tal de Antíoco Epifânio. Quem estudou história já ouviu falar desse sujeito. Homem brabo, homem de guerra. Ele se considerava a manifestação terrestre de Zeus, o deus máximo do panteão grego. E ele decidiu que ia subjulgar o povo de Israel. Veio com tudo, tomou conta da região, obrigou os judeus a rejeitarem a Torá e a seguir suas ideias esquisitas. Proibiu as oferendas de novírios e instituiu um abate de porcos no templo. Os judeus resistiram, começaram a se preparar para lutar contra... E luta vai, luta vem, passa o tempo e o tempo passa. Quando eles finalmente conseguiram vencer o sistema profano do Antíoco Epifânio, para comemorar, eles criaram a celebração de Hanukkah, que apesar de ser chamada de festa das luzes, e apesar de toda aquela história que foi ensinada, do pouquinho de azeite que dava para um dia e durou oito dias, da devoção disfarçada numa brincadeira de pião e etc. Aqueles velhos detalhes culturais. Na condição de messiânico que reconhece os ensinamentos de Yeshua, automaticamente eu preciso conferir, eu tenho que ver se Hanukkah tem alguma representatividade no campo messiânico. Eu tenho que olhar para Hanukkah. E quando eu olho para Hanukkah, o que é que eu vejo? Primeiramente eu vejo que Hanukkah, na verdade, representa a reafirmação do judaísmo como o único modelo de crença que Deus aceita, entre aspas. Como os judeus dizem até hoje. Dizem que o judaísmo bíblico é a única religião criada por Deus. Tem um pessoal que diz isso. Então, em primeiro lugar, Hanukkah representa a reafirmação do judaísmo como a única religião que Deus aceita, entre aspas. Segundo, Hanukkah representa o resgate do zelo religioso e a tentativa de recuperar o tempo perdido com Deus. É justamente por esse segundo motivo que a festa de Hanukkah dura oito dias. Por quê? Ela dura oito dias igual a festa de Sukkot? Porque durante o domínio do Antíoco Epifânio, aquele rei perverso que tentou subjulgar Israel e anular a Torá, durante o domínio dele, o pessoal não podia celebrar Sukkot, a chamada festa dos tabernáculos. Era proibido. E naquele zelo, naquela obsessão de recuperar aquela presença diante de Deus, eles misturaram a vontade de reativar o serviço do templo com a falta que eles sentiam de celebrar Sukkot. E aí criaram essa festa que também doou oito dias. Que naquele zelo judaico eles estavam querendo voltar a praticar a festa de Sukkot e era proibido, não podia. Então quando eles criaram a festa de Hanukkah pra celebrar a retomada do judaísmo, eles colocaram oito dias como é com Sukkot. Hanukkah não pertence às festas indicadas por Iá na época do deserto. Foi criada mais ou menos 162 antes de Yeshua. E terceiro, o que Hanukkah representa? E terceiro lugar, que os judeus não me levem a mal, mas, de uma certa forma, representa a super exaltação do templo físico. O orgulho nacional que girava mais em torno do templo em si do que daquilo que o templo deveria representar no meio do povo. Se a gente for olhar friamente, a impressão que dá é que o judeu de hoje em dia sente mais falta do templo físico, Mikdash, do que da necessidade de entender as coisas de Deus. Eles sentem mais falta do templo físico do que viver retidão, praticar misericórdia ou outras coisas. Pode até sentir falta dessas coisas, mas eles sentem culturalmente mais falta do templo físico, que na prática é o baluarte do judaísmo. O templo, Beit HaMikdash. No texto bíblico, vemos os discípulos de Yeshua falando com ele no trecho, exaltando Mikdash, exaltando o templo, a beleza dele, a aparência. E no entanto, Mashi, ao invés de concordar e elogiar o templo físico junto com o pessoal, ele apenas disse está vendo só essa beleza toda? Não ficará pedra sobre pedra. E não ficou mesmo. Ah, mas ficou sim, porque ainda tem o cotel, o muro das lamentações, que é uma parte do templo que sobrou. Então ficou pedra sobre pedra. Não, até hoje, quando as pessoas vão ao cotel, quando vão ao muro das lamentações, o que restou do templo, eu nunca fui em Israel, mas através da internet e documentários de outras coisas, você vê que até hoje lá no muro das lamentações, de vez em quando cai uma pedra sozinha lá. Pedras soltando e caindo sozinha, sem ninguém mexer. Então, o orgulho nacional foi abatido com a vontade de Deus e com o propósito de Deus. Eu não quero falar mal da religiosidade judaica, nem criticar. Mas o fato é que o homem Yeshua, sendo quem era e tendo vindo ao mundo fazer o que veio, a gente vê que ele não exaltou o templo físico em nenhum momento. O texto de Orhanan, João 10, 22, mostra Yeshua passeando na área externa do templo no dia de Hanukkah, não fez nenhuma pregação baseada no que essa festa simboliza. Não tocou nem nesse assunto em nada relativo. Apenas estava passeando, abordaram ele por outros motivos. Se você é o filho de Deus, fale abertamente. Eu já falei, mostrei as obras, vocês não acreditam? O episódio dele não teve nada a ver com o sentido de Hanukkah. Ele apenas estava passeando por ali no dia de Hanukkah e quando abordaram ele para falar de outras coisas. Yeshua fez muitas pregações simbolizadas em elementos presentes no judaísmo. Mas Hanukkah não. Na verdade, Hanukkah não abrange nada em especial, como é o caso de Sukkot ou Shavuot. Sukkot, chamada de tabernáculo, tem sentido messiânico. Shavuot também tem sentido messiânico, chamada Pentecoste, por causa de ser a concessão da Torá e etc. O dia que o Ahakodes desceu. Em resumo, na verdade mesmo, o coração da festa de Hanukkah, a base central, o pilar de Hanukkah, se a gente for analisar mesmo de modo apropriado, o grande estigma da festa de Hanukkah é o quê? É o próprio Hanukkiah, o castiçal de nove pontas. Yeshua nem poderia mesmo fazer nenhuma pregação, nem falar nada que estivesse relacionado diretamente com o sentido de Hanukkah, porque na verdade Hanukkah foi instituída com o objetivo de reinaugurar a funcionalidade do judaísmo e do templo, o segundo templo, brindando-lhes a volta da liberdade de serem judeus e praticarem judaísmo. E nada disso atende aos sentidos messiânicos. Eles criaram essa festa para celebrar o retorno da prática do judaísmo livremente, e no entanto, cem anos depois, já estavam debaixo do domínio de Roma. Que os judeus não fiquem com raiva de mim, ou do que eu estou dizendo, porque na condição de messiânico, eles são como irmãos para mim, irmãos teimosos, mas são. E é justamente por isso que eu sinto que posso falar dessas coisas, porque o meu objetivo em falar dessas coisas não é julgar nem nada, o meu objetivo é um só, é reafirmar a mentalidade messiânica, que vem por meio de Yeshua Hamashia, que era judeu. E aí vem um outro extremo, Natal. Vou dizer uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar, mas que eu continuo pensando. Eu acho que o que inspirou realmente a criação da data como 25 de dezembro, foi a própria data de Hanukkah. Por quê? Porque no calendário judaico, a festa de Hanukkah começa dia 25 de Kislevi, e o mês de Kislevi abrange o mês de dezembro. Comparando o calendário judaico com o Gregoriano, o mês de Kislevi abrange, em boa parte, o mês de dezembro. Aí, com a Hanukkah, é a festa que os judeus celebram em dezembro, começa 25 de Kislevi, que é o mês que abrange parte do mês de dezembro. Aí 25 de Kislevi, eles fizeram uma associação, colocaram 25 de dezembro, Natal. Penso eu que esse foi o principal motivo para terem colocado como 25 de dezembro. Até porque o imperador Constantino, na época dele, ele só oficializou. Mas a prática do 25 de dezembro já vinha acontecendo. O Constantino apenas oficializou. E eu imagino que os cristãos não iam colocar essa data apenas por ser aniversário do menino deus Tamuz. Eles colocaram essa data e oficializaram, copiando a data de Hanukkah, 25 de Kislevi, que é o mês hebraico que abrange dezembro. E aí, mais uma vez, como em tantas outras vezes ao longo da história, os pagãos se inspiraram em coisas judaicas para criarem suas próprias coisas, apesar do ódio gratuito que eles têm pelos judeus. Historicamente falando, a gente sabe que o povo judeu tem sido um povo muito odiado. Muitos relatos antigos, cartas e textos não oficiais, mostram pessoas e instituições da época descrevendo os judeus como um povo odioso. Eram odiados por vários motivos. Eram odiados por seguirem sua própria lei, que é a Torá. Eram odiados por alegarem com toda a convicção que o próprio Deus criador tinha dado aquela terra para eles. Eram odiados por terem matado o Salvador. Até hoje ainda tem gente que fala assim. E são odiados também por não darem a mínima para os festejos pagãos. Cristianismo, qualquer outro costume religioso fora de Israel. Martinho Lutero, o pai do antissemitismo, também odiou os judeus. Foi ódio imediato. Ele tentou convencer o povo judeu de que o povo judeu estava errado, de que a Torá não tinha mais validade. Só mesmo uma pessoa sem noção nenhuma tentar fazer isso. Ele foi completamente ignorado pelos judeus. E a partir daí ele começou a pegar a raiva dos judeus e escreveu dois livros amaldiçoando o povo de Israel. Dois livros amaldiçoando o povo judeu. Ele não xingou e depois pediu desculpa. Ele escreveu dois livros amaldiçoando o povo judeu. E aí, posteriormente, quem estudou a história já sabe que tudo que ele disse serviu para influenciar a raiva de Hitler. E a raiva virou ódio e aconteceu aquilo tudo. O Shoah, chamado holocausto. Pois bem, e esse povo tão odiado, o povo hebreu, o povo judeu, também não dá a mínima para o Natal. A data de Natal para eles não significa nada. E eu, como messiânico, tenho que dizer que, espiritualmente falando, Natal também não significa nada para mim. Nada. Não significa nada. Eu tenho um dicionário de hebraico aqui. Eu não falo hebraico fluente, mas tenho um dicionário de hebraico. E quando eu olho no dicionário de hebraico, como é Natal em hebraico, o que eu vejo escrito lá? Natal. Hag Hamolad Hanotzeri. Que, literalmente, significa festa de nascimento do Nazareno. Os judeus do primeiro século não celebravam nascimentos humanos, como se faz hoje em dia. O nascimento humano de Yeshua não era celebrado e nem devia ser celebrado. Pois, segundo ele mesmo nos ensinou, o que nós devemos celebrar no campo espiritual é a morte dele. É a morte de Yeshua que nós devemos celebrar. Porque foi a morte dele que nos resgatou. Foi a morte dele que nos trouxe vida. Por isso que o seu date, chamada Ceia do Senhor, é tão importante. Atualmente, a Kerilá, a Congregação Espiritual de Machia, está numa situação difícil. Tem muitos fiéis isolados que não tem como participar do seu date, a ceia, como é feita do modo certo. E o seu date é mandamento. Ele disse, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Aquela refeição breve, onde ele pega e diz, esse pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue. Aquilo ali é o chamado Kiddush de Pesah. É uma introdução da refeição de Pesah, a um que Yeshua usou com outro sentido, associando os elementos, o pão e o cálice, com o próprio corpo, o próprio sangue. Mas ele podia fazer isso. Ele é a Machia. Ele é o nosso mestre. O mestre ensina e o discípulo aprende. Ele usou o Kiddush de Pesah com sentido diferente do que os judeus usam. Disse, esse pão é o meu corpo e esse cálice, essa taça de vinho, é o meu sangue. E disse, fazei isso em memória de mim. É um mandamento que muitos não podem cumprir, porque a Kerilá, hoje em dia, está espalhada. Mas, por si só, o Natal é uma data sem fundamento. Historicamente falando, a grande possibilidade é que Yeshua tenha nascido num dia próximo a Sukkot, a festa das cabanas, que é chamada de tabernáculo. Próximo a Sukkot, Hirosh Hashanah, que é tudo próximo da virada de ano judaico, que é de setembro para outubro. Tem até alguns relatos antigos aí, não confirmados, que dizem que Yeshua poderia ter nascido 4 de outubro. Pode ser, pode não ser, mas isso também não é importante. Isso não é importante. O importante é que ele veio ao mundo, fez o que tinha que fazer e morreu por nós. No início da Bessorá de Yohanan, João 1,14, o texto diz, que o pessoal chama de o verbo se fez carne tabernáculo. O verbo tabernáculo não existe. Não existe esse verbo. Se a gente for traduzir ao pé da letra, esse que é o Logos, Sakhénetoké, Eskinosem, Eninim, ele está dizendo, e a palavra se tornou carne e fez cabana em nós. Durante Sukkot, o judeu constrói uma cabana e passa sete dias naquela cabana. Mas no caso que o texto grego está dizendo que a palavra de Deus se tornou humano e fez cabana e fez a cabana dele em cada um de nós. através de seu espírito ele habita em nós, não apenas sete dias. Esse texto é usado como uma possível explicação, possível motivo sobre Yeshua ter nascido no dia de Sukkot. Portanto, o nascimento humano de Yeshua teria sido algum dia entre o final de setembro e início de outubro, mas nunca em dezembro. Na verdade, a gente já sabe disso. Com o advento da internet, o volume de informações que as pessoas têm hoje em dia, acho que todo mundo já sabe que Yeshua não nasceu em dezembro. E na verdade, não tem nem muito o que se falar sobre a data de Natal em si, porque a gente já sabe que quem tem acesso à informação sabe que todos os elementos da festa de Natal na verdade são uma colcha de retalhos. O costume da árvore de Natal pegaram o costume de outro povo e juntaram com aquele costume de dar presente pegaram o costume de outro povo e juntaram com o costume de montar presépio que pegaram o costume de outro povo e misturaram tudo e fizeram a Babilônia. A data de Natal é uma das representantes de Babilônia no mundo. É uma coisa sem importância espiritualmente. A data de Natal é uma data sem importância espiritual e ao mesmo tempo é uma afronta à verdade de Deus. Comemorar nascimento foi o costume que veio dos faraós. Isso mesmo. O costume de comemorar nascimento veio dos faraós do Antigo Egito, porque os faraós se diziam representantes do mundo espiritual no mundo material. Eles se achavam deuses, homens especiais e por isso a data de nascimento deles era a coisa mais especial da época. Então esse costume de comemorar nascimento veio no meio dos faraós. Mas Yeshua se utilizou do rito da ceia do Senhor, do seu date, para que celebremos a morte dele e não o nascimento humano. Inclusive, no texto de Eclesiastes, a sabedoria de Deus diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Você já deve ter lido isso em Eclesiastes. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. O importante para Deus não é o dia em que o homem Yeshua nasceu. O importante para Deus é o dia que você aceitou o testemunho de Yeshua ou o dia que você renasceu para Deus. Aí sim, o dia que você aceitou o testemunho de Yeshua você renasceu para Deus. Então, a época importante para mim como ser humano é janeiro de 1997, porque foi a época em que eu renasci para Deus. Natal não. Natal não tem nenhuma importância espiritual. Mas na época que o cristianismo ainda estava se estabelecendo, Roma queria uma data para oficializar como nascimento de Yeshua porque nessa época todo mundo já comemorava mesmo. Mas como ninguém sabia mesmo qual era a data, eles pegaram o 25 de dezembro que para mim é apenas uma imitação grosseira do fato de Hanukkah começar em 25 de Kislev uma data que já era também dedicada em outra cultura a Tamuz o menino Deus e oficializaram essa data mesmo. E hoje em dia quando eu vejo pessoas chorando de emoção o Natal fazendo as pessoas chorarem eu lembro da passagem bíblica de Ezequiel 8.14 quando Yá pega Ezequiel e fala olha o que estão fazendo para me irritar mulheres chorando por Tamuz como eu já disse anteriormente Tamuz era o menino Deus que era adorado junto com sua mãe parece a mesma coisa que se faz no catolicismo só que com outro nome ou seja definitivamente devemos entender isso toda questão espiritual é envolvente ela envolve a pessoa ela envolve as pessoas as culturas o mundo inteiro independente da pessoa conhecer a verdade ou não mesmo que você não conheça o motivo a razão a origem de uma determinada questão se essa questão é uma questão de fundo espiritual ela te envolve mesmo sem você saber porque as coisas espirituais elas são assim elas não dependem do que a gente acredita ou não acredita é o mesmo caso da questão da salvação e da perdição Deus condenará ao Guernon ao Lago de Fogo as pessoas que não acreditam na existência dele e não aceitam o testemunho do filho dele independente de você acreditar ou não nisso esse julgamento também vai recair sobre você o mundo acredita que Yeshua nasceu em dezembro e mesmo acreditando nisso mesmo acreditando que é santo eles comemoram como bebendo se embriagando virando a noite em farras e festa e gandaia fazendo coisas que não convém e isso porque eles consideram que o dia é santo imagina então se não fosse devemos pensar nisso que apesar de Hanukkah ser uma festa comemorada pelos judeus em dezembro ou seja dentro do nosso dezembro que no caso esse ano de 2018 Hanukkah começa dia 2 de dezembro e vai até o dia 10 essa data não tem nenhuma importância messiânica embora haja muitos estudiosos de muitas coisas para dar muitas explicações Hanukkah não tem nenhuma importância messiânica assim como o Natal também não tem que tem ouvido você o Natal o Natal o Natal o Natal o Natal O que é isso?